A Federação Paulista definiu quem vai ser o árbitro do segundo jogo da semifinal da Série A2 amanhã em Campinas. Rafael Claus, que apitou a última Copa do Mundo no Catar, foi o árbitro escolhido da partida entre Ponte Preta e 15 de Piracicaba. O jogo pela volta da semifinal da Série A2 do Campeonato Paulista vai ser amanhã às 6h30 da noite no estádio Moisés Lucarelli em Campinas. Rafael vai ser auxiliado por Fabrini Bevilacqua Costa e Daniel Luiz Marques. No VAR, a Federação Paulista de Futebol indicou Márcio Henrique de Góes para ser o responsável.